Olá pessoal da internet, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Estou aqui com a Terezinha, né Terezinha? Olha lá o sorriso novo da Terezinha. Gente, todo mundo pede para dar close, viu Terezinha? Então, sorriso novo. E eu estou aqui com a dona Nisse. Tudo bem, dona Nisse? Tudo bem. E eu estava passeando aqui na clínica, gente, e sempre quando a gente escuta histórias na clínica, eu gosto de trazer aqui, porque a gente, muitos de vocês aí em casa se identificam com essas histórias, né? Então, eu trouxe a Terezinha, que está finalizando o tratamento dela, e a Nisse, que está iniciando o tratamento dela hoje. Já, eu comprei, então eu comprei. Então, eu trouxe aqui para poder mostrar um pouquinho da realidade e como é que funciona. Estava conversando agora há pouco com a Terezinha, né Terezinha? Sim. E você estava me explicando que você foi num sábado, né? Foi. Foi num sábado. E como é que foi essa decisão, Terezinha? Você me viu lá na Cátia? Eu vi o senhor lá no programa da Cátia e falei... Eu não conhecia. Aí, peguei o contato sábado, fui lá e fui muito bem atendida. E o que me foi mostrado lá foi o que me convenceu. Aí, eu fui, marquei tudo de dentinho e hoje estou felizíssima. Posso garantir para vocês que é uma coisa que, olha, põe algo em cima da gente, lá em cima. Bacana, né? Terezinha já veio maquiada hoje, gente. Toda bonitona para poder fazer o vídeo aqui com a gente. E a Nisse também viu a gente na internet, né, Nils? Amei, amei. E como é que foi a decisão nisso? Você falou que veio hoje, que faz cinco anos, né? Eu estou esperando essa oportunidade. E foi bacana na hora que você conversou com o Vinicius? Nossa, muito bem recebida. Desde a portaria que eu cheguei, eu senti o carinho da clínica. Muito bem recebida. Todos me trataram muito bem. Meu maior sonho que eu vi lá na internet, o doutor Matheus, meu sonho era conhecer ele pessoalmente. Meu sonho, meu sonho é maravilhoso que eu vou fazer na minha frente. Eu estou feliz, né? Estou adorando aqui, vou fazer o tratamento e tal. Entrou, não, não, o orçamento que eles fizeram entrou. Tem possibilidade de pagar aos pouquinhos. Foi muito lindo, foi muito lindo o que fizeram aqui. Você falou que poucas clínicas têm essa condição, né, Nils? Sim. O que você sentiu de diferença assim? Ah, o tratamento, as condições de pagamento. Gente, vem, é maravilhoso. Só quem vem a pouco consegue, conversando se entende. Eu conversei e me entendi. Foi joia. Vou conseguir pagar em nome de Jesus. Isso é verdade. Foi Deus que foi para a clínica no meu caminho. Estou feliz e ele é lindo, gente. Ele é lindo, ele é lindo, tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito das privações que muitas vezes a gente tem por causa dos dentes, né, Terezinha? Verdade. Terezinha é agente de turismo, gente, né? Ela passeia e tinha uma restrição em relação ao trabalho. Conta a história da natação, Terezinha, que você estava me contando que eu gostei. Então, eu estava falando com o doutor Mateus que a gente tem, assim, uma certa restrição com certos momentos. Eu, por exemplo, estava fazendo natação, tive que parar com a natação exatamente por causa dos dentes. Eu tinha medo que caísse a minha prótese que eu usava e caísse. Você usava uma prótese de grampinho, como da dona Anissa, né? Isso, daquela de grampinho. E daí o que acontecia com os dentes, Terezinha? Aí quebrou o dente onde se prende o grampinho e quebrou na caísse. E aí não tinha mais como fazer. Aí eu vim procurando fazer. Aí o meu, no dentista que eu fui, ele me falou, você só tem duas opções. Ou põe uma dentadura ou vai fazer um implante. Pois foi o que eu decidi. Foi, acorrei atrás de tudo. E com o apoio do filhão, né? Foi. O filhão deu todo o apoio. Foi muito importante, né, Anissa? A família está junto nessa decisão, né? A vida social da gente atrapalha, né? Atrapalha? Eu vou muito ao restaurante, com meus amigos da igreja, almoçar, almoçar, almoçar. Todo mundo corre. Não, não corre, eu dou um jeito de ir embora. Mas a mastigação, né? Então não faz bem, né, Dra? É. A mastigação é muito importante, né? É. Então você tem que mastigar bem, né? Então eu voltei até dezembro, foi confirmado. Deus quiser. Vou ter a possibilidade do meu almoço do Natal para mastigar. Já mastigar, tá vendo? Você que quer fazer seu implante até o Natal, passar o Natal diferente, né? A possibilidade de pagamento aqui é excelente. Eu já disse que o Dr. Matheus faz uma adoceção que lhe engabe no bolso de qualquer um, sabe, sabe, sabe. Ela está conseguindo, eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou conseguir. E ora, gente, vem mesmo. A propaganda que eu estou fazendo, eu vou fazer a propaganda. É pra mim mesmo, né? Isso aí, outra coisa que eu queria falar, assim, é respeito da infância, né? Quando a gente tirou os dentes, aquele medo, né, Terezinha? Como é que foi pra fazer os implantes? Foi tranquilo? Pra mim foi tranquilíssimo. Eu não tive problemas nenhum, nenhum, nenhum. Sentiu dor? Nada. Tive dormido? Do dia que eu comecei a fazer implantes até hoje, eu não sei o que é dor. Não sei. Pra mim não teve problemas nenhum. É importante também, porque eles pedem os exames, né? Não é de qualquer jeito. É uma responsabilidade muito grande, porque eu senti, né? Que todos os exames que lhe fizeram, e olha, não teve problema nenhum. Vão levar pra fazer os exames, né? Isso, a gente tem um protocolo de exames aqui, só explicando um pouquinho. Que como é um procedimento muito certo, que a gente usa muita segurança, a gente usa muito American Heart Association, né? Tudo que eles pedem pra poder fazer uma cirurgia, a gente pede aqui também. Então, exame de sangue, exame cardiológico. Nós temos uma equipe médica aqui inteira à disposição também de vocês. Então, quem quiser fazer um procedimento com tranquilidade, também pode vir aqui. Queria agradecer muito a vocês. Não é fácil vir aqui falar, né, Terezinha? Pra mim, tá tendo paciência. Eu tô felicíssima. Vamos dar um sorriso da Terezinha de novo. É lá, tô felicíssima. E, ó, dentes brancos que a Terezinha... Não decordo igual. Ainda não, né, Terezinha? Eu vou voltar aqui com o vídeo da Lívia, tudo pronto, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. E a gente volta. Muito obrigado, Terezinha. Obrigado. Obrigado que a honra assim é pra pacientes como você. Eu me sinto muito orgulhoso de ter você como uma patente aqui da nossa equipe. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho e acreditar na gente. Lívia, obrigado a você também por ter tomado essa decisão. Parabéns. Fiquei feliz em conhecer meus homens. Ah, ele é exatamente como na internet. É isso aí. Venham, gente. Venham pra amora onde que vocês não vão entender. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.